Nossa, mano. E é fim de jogo. 2 a 2. A cidade de vitória por isso praticamente, né, mano? Ok, ok. Houve um equívoco. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje é dia de Fluminense-Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Já vai começar o jogo logo, logo. Minha previsão aqui é que dê empate nesse jogo, mano. Então, bora pro jogo que já vai começar. E vamos torcer pro Flusão, hein? A União Flumeiras está ativa. Isso eu não sabia. Um atraso no jogo aí por causa dos sinalizadores da torcida da Fluminense. Começou. E lá vem o Flusão, Mórias. Vamos, Fluminense. Que passe do Cano, hein? O Cano vai te pegar. O Cano vai te pegar. E os caras já estão pedindo pênalti no Arias, hein? Ih, já vão pro VAR, hein, mano? Mano, a entrada do Fagner foi tipo... Não dá pra entender se foi... Se ele acertou a bola ou se ele acertou o Arias. Nossa, mas foi muito o pênalti do Fagner, hein? Que misericórdia. Não é que foi pouco, foi muito pênalti. Com um minuto de jogo já, hein? Já começou na alegria, hein? Mano, a cara de desânimo do Cássio, é engraçada. Mano, não tô lembrado se o Ganso já bateu um pênalti contra o Cássio quando ele tava no São Paulo, mano. Eu tenho a impressão que ele já bateu um pênalti contra o Cássio. Lá vai o Ganso, hein? Será que ele vai dar uma cavadinha, mano? Partiu o Ganso. Bateu! Que virada de pé do Ganso, hein? Tá maluco! Joga muito, joga muito. Tá maluco. Que virada de pé, mano. Nossa senhora, mano. Cê é doido. Amigo do Neymar, né, mano? Que virada de pé. Cê é maluco. 1x0 já, hein? No primeiro ataque do Fluminense já foi pênalti. E aí no primeiro chute já foi gol. É, cara. Agora o Coenzo vai ter que segurar, hein? Aí não! Boa, Nino! Pô, esse é o momento dos jogadores mais veteranos do Corinthians chamando a responsabilidade, né, mano? Fábio Santos... Nossa! Mal demais esse chute do Fábio Santos. Como joga o André, né, mano? Esse moleque é muito bom. Pô, é muito bonito ver o Fluminense jogar, né, mano? É muito bom ver. Nossa, que passe! E lá vem o Flu! Voltou, sobrou pro Aras, bateu... Ai! Manuel! Será que vai ter a lei do ex do Manuel aí? Agora o Fluminense tá muito bem no jogo. Sai! Caramba, ainda bem que teve um desvio ali de alguém, mano. O Fluminense tá bem e tal, mas não pode vacilar, né, mano? O Fluminense tá bem e tal, mas não pode vacilar, né, mano? Aí não pode errar, né, mano? O Yuri tá sozinho. Ai, caramba! Não! Não! Caramba, mano! Que vacilo que foi esse, mano? Nossa! Que vacilada, mano! Não pode vacilar desse jeito, cara! Pô, mano! Deram a bola no pé do Yuri, mano! Caramba, meu! Nossa, mas eu não entendi o que aconteceu ali, meu! O André ficou com medo de tocar a bola e a bola ficar no pé do Renato, mano! Nossa, que passe do Yuri! Bolão do Yuri, hein, mano! Bolão mesmo! E o Renato... Renato é diferenciado, né? Na frente do gol, eu ia até falar, mano, no começo do vídeo, que o Renato, ele é ex-Flamengo, né? Então, ele já acostumou a jogar muitos anos aí no Maracanã. Que você tá rindo, cara? Agora você vem rindo, né? Boa! Vamos, Nonato! Se redime, Nonato! E meu placar pra hoje é esse! Um a um! Caraca, como você tá gritando alto, hein, mano? E vocês veem, né, mano? O Renato, ele tem mais de 30 anos. É que eu não sei a idade certa dele, mas ele tem mais de 32. E o cara é meio campo, mano. Ele sai da defesa, praticamente. E acompanha o Yuri na jogada e faz o gol, mano. O cara é muito bom, mano. Tecnicamente, não preciso falar muito, né? Mas, fisicamente, isso mostra o quanto ele tá bem agora. Rapaziada, aproveitando a pausa aqui, quero mandar um abraço pro Matheus, que conversou comigo aí no domingo e me pediu um abraço. Infelizmente, eu não consigo trazer o react aqui do jogo do Coins contra o Fortaleza. Mas, Matheus, abração aí pra você, mano. Tamo junto. O filme é encerrando muito, mano. Fecha o calvo? Fecha o... Nossa Senhora, misericórdia, mano. Fecha o calvo. Fecha o calvo. Rapaziada, quero agradecer o carinho de todos vocês também, hein. No último vídeo que eu trouxe com os Coins aqui, entre Coins e Atlético-Gorniense, meu. Vocês são demais, mano. Muito obrigado aí por todo o carinho. Felizmente, eu não consegui responder todo mundo, mas... Quero agradecer a todos vocês, mano. Que mandam mensagem. Que compartilham o vídeo, mano. Muito obrigado, de verdade. Estamos muito perto dos 20 mil, hein, mano. Faltam apenas 25 inscritos quando comecei o vídeo. Então, hoje eu acredito que bato essa marca de 20 mil inscritos. E eu conto com vocês. Se você não é inscrito ainda, desce aqui, se inscreve no meu canal e deixa seu like aí no vídeo. E comenta aqui quem vai passar pra final dessa Copa do Brasil. Beleza? Cruzamento do grano, não, mano. Caramba, que defesa foi essa, mano. Nossa, o Fagner tá vacilando hoje, hein, mano. Caramba, que defesa do cálcio, mano. Na moral, o Fagner fez assim, hein. Ô, Nonato, mano. Você vai sair, mano. Você vai sair. Nossa, que vacilo, mano. Nossa senhora. Nossa. Bonino. Caramba, que passe do Renato Augusto. Ia devolver, né. Mano, a trilha do Fluminense no primeiro tempo já perdeu a paciência com o time. Bom, é fim de primeiro tempo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, senão seu time não vai pra final. Até eu voltar pro seu tempo, hein. Então, já já volto. Mano, galera, vocês não vão acreditar. Tava aqui me arrumando, colocando vídeo aqui no computador, passando vídeo. Isso é o gol do Fluminense já, mano. Fluminense fez outro gol rapidão. Mano, 2x1 Fluminense. Corinthians tomou outro gol no começo do jogo. Yeah. Minha alegria tá só aumentando. É sério, mano. Esse moleque é safado, mano. Gol do John Arias, hein, mano. John Arias. Mano, o que será que acontece com o Corinthians, né, hoje? Eu acho que o Diniz também deu uma motivação muito grande lá no vestiário pros caras, né, mano. Porque nos dois momentos que o Fluminense é o do vestiário chegou a milhão no começo do jogo e fez o gol. E outra coisa, hein. Foi um golaço do Arias. Um golaço do Arias. Primeira jogada do Chris Silva. Sobrou pro Arias e... Pimba. Chris Silva! Quase. Nossa, mano. Sai! Boa, Nino. Boa, Arias. Que passe. Cano! Nossa, que defesa, mano. Ajeitou. Nossa. O Nenso voltou a milhão. Ó, o Diniz foi muito inteligente porque ele coloca o Chris Silva porque o Fagner, ele tá com amarelo, né? Como joga o Ganso, mano? O cruzamento! Caraca, o Fluminense tá indo, hein? Tá chegando e tá mais perto do terceiro do que eu conheço de empatar o jogo. Nossa, olha mais uma. Mateus, bateu! Caraca, o Fluminense tá chegando. Ao mesmo tempo que tá perdendo muito gol também, né, mano? Mas tá chegando muito. Boa partida do Nino, hein? Apesar que o Nino joga muita bola também. Nantan comprou! Quase salgou contra o do Balbuena. Nossa, que jogada do André, mano. Meu Deus, mano. Ah, não é possível, mano! Que isso, cara? Não é possível, mano! Nossa, não é possível, não, mano! Que isso foi gol ainda? Ah, não é possível, mano! De novo entregaram o gol, mano! De novo acelerar o Fluminense? Pô, mano, que isso? Que vacilo! Caramba, Calvo! Ups, mas que droga, mano! Não, não é possível, mano! Vou usar até o óculos aqui, o detector de merda, mano! Mas que cagada que foi essa, mano! Oh, e a estrela do Vitor Pereira também, porque ele não tirou o Roger Guedes na hora que era pra tirar, né? Porque eu achava que até o Roger Guedes, Renato e o Yuri estavam... Mano, já estão nas últimas já! A primeira jogada do Roger Guedes com o Nino lá fazendo a parede, ele fez o gol, mano! Pô, mano! Michel Araújo acabou de entrar, tomou o gol, meu! Pô, mano! Que isso! Agora esse resultado, mano, é uma vitória pro corintiano! Caraca, mano! Pô, o Roger Guedes, mano, fez a jogada do jogo pro Corinthians! Esse gol aí pode ser o gol da classificação no Corinthians, inclusive, né, mano? Porque o time não jogou bem no segundo tempo, só deu Fluminense! Ô, mano, eu não acredito nesse lance, mano! Pô, o Diniz também, mano, ele acabou pensando muito em descansar os jogadores, né? Principalmente pro jogo contra o Palmeiras! Só que o jogo no Corinthians não acabou, né, mano? Caramba, saiu o ganso pra entrar o Michel Araújo, meu! Ah, Michel Araújo faz isso! E ele tinha errado o primeiro lance dele já, que ele foi virar uma jogada lá, ele errou e deu na cabeça do Fagner! Mano, em Itaquera vai ser... Vai ser um jogo que eu espero que seja muito bom novamente! Ah, André, não vacila assim não, mano! Ah, André! Nossa, o André tá fora do próximo jogo, mano! Que isso, mano! Caramba! Mano, o futebol é muito engraçado! O Corinthians estava com o Enato Augusto e o Yuri Alberto, e foram os dois melhores jogadores do primeiro tempo, o Corinthians. Eles saem, entraram Ramiro, Matheus Vital, e o Corinthians ainda conseguiu fazer um gol com esses caras. E com o Renato Augusto e o Yuri Alberto, pois não tava jogando bem no seu tempo. Poucura, mano! E pior ainda, o Matheus Vital fez a jogada errada na linha de fundo, perdeu a bola, e o Michel Araújo chuta a bola toda errada, mano! Nossa, mano! E é fim de jogo! 2x2! Resultado de vitória pro Corinthians praticamente, né, mano? Porque o seu ano tempo coisa não foi bom, e o Corinthians conseguiu esse resultado importante aí. E claro, vocês tão amando o React, né? Bom, rapaziada, acabou até mudando aqui o Sport TV, já colocou no jogo do Flamengo, já vai começar daqui a pouco, também quero reagir. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, e vamos uma agora marca de 30 mil inscritos no canal, hein? Fica aí comigo, mano! Já já tem mais React. Tamo junto, é nóis! E fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!